Gente, quanta hipocrisia do nosso governador, o ditador, e não? Governador, eu tô com uma dúvida aqui. Será que o senhor mandou multar também todos esses vândalos, esses criminosos que destruíram a estação do metrô, que vandalizaram as agências e patrimônios públicos? Governador, será que o senhor vai dar respaldo aos policiais militares e aos agentes do metrô que foram agredidos por esses vândalos, por esses criminosos? Ou o senhor, uma vez mais, vai colocar a culpa na segurança e não nos criminosos? Governador, nós não esquecemos o que o senhor fez lá na Parisópolis. No baile funk, o senhor acusou os policiais militares de serem os responsáveis por todos os problemas que houveram. Mais uma vez, o senhor foi contra a polícia militar. O senhor vai tomar as providências cabíveis contra esses vandalismos? Ou o senhor, mais uma vez, vai ficar nessa história de multar os motociclistas que participaram da motocicleta aqui em São Paulo? Governador, enquanto continuar essa hipocrisia de ficar multando pessoas agindo contra pessoas que são apoiadores do governo federal em detrimento do apoio à polícia militar abandonando a sua polícia militar prejudicando o comerciante até quando vai ficar essa política incócrita em São Paulo? Nós teremos providências enérgicas contra todo esse vandalismo que aconteceu. Vai tomar providências ou vai correr da raia? Obrigado. textodatrage Obrigado.